Olá, olá, bom dia! Estamos aqui ao vivo na nossa Rádio Web em Cristais Hoje para mais um dia, hoje são 7 de junho É, vamos mais um dia de história do livro do Cláudio Polvo, do Clóvis Polvo Isso aí, na sequência, a gente está sempre, todo dia de manhã, a gente está aqui lendo uma leitura da história do livro do Clóvis Polvo Muito bem, a história de hoje diz o seguinte, tem o tema História dos bichos, palavra do homem O elefante, o cavalo, o cachorro, o gato, o coelho e o rato estavam fazendo um passeio pela floresta Bicho de todos os tamanhos e de todos os temperamentos Mas numa relativa convivência de paz Eis que chegaram num pedaço de mato muito espesso Muito intricado e quase impenetrável Aqui, estacou a cravana, sem saber o que fazer para atravessar aquele emaranhado de mato de cipó e de espinhos Muito bem, houve muitas deliberações e muito jogo de empurra Um falava, vai você que é mais miúdo O outro, não, vai você que é mais forte E começou aquela briga, um querendo empurrar o outro Mas como sempre acontece, a voz do mais forte fala mais grosso E assim ficou resolvido Você, ratinho, vai na frente, abrindo o caminho É o mais pequenininho e assim encontra menos obstáculo Em seguida irá o coelho, depois o gato, depois o cachorro, em seguida o cavalo e por fim o elefante Seguindo-se a ordem do tamanho Essa foi a nossa história de hoje Do livro do Clóvis Polvo, dia 7 de junho Vamos agora para a palavra de Deus Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa do meu pai há muitas moradias Se assim não fosse eu, vou-lo, teria dito Vou preparar o lugar para vós E depois que eu tiver ido E vós tiver preparado o lugar Virei novamente e tomar-vos-ei comigo Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Essa palavra da Deus Está no livro do João Capítulo 14, versículo 1 ao 6 Temos também a história de hoje Tem a palavra da vida A solução encontrada pelos bichos Foi ditada por quem? Pela ignorância? Por que o elefante não foi na frente? Pela prepotência? Por que o mais fraco sempre apanha? Pelo individualismo? Por que cada um por si? Pela falta de liderança? Quem puxa a fila não é o líder? Pela covardia? Por que a gente costuma sempre empurrar a responsabilidade para o outro? Qual a sua sugestão que você daria para os bichos? Então essa aí é uma boa reflexão E a palavra da vida Uma boa reflexão Você Diante da história dos animais Qual a sugestão que você daria? Imagine lá Um mato Tem lá o elefante O cavalo O cachorro O gato O coelho E o raro Estão andando E depois lá Eles depararam Com um espaço lá Onde Era meio difícil entrar Você já mandava logo Você falava logo Não O elefante vai na frente Abriu caminho Ou você colocava Do jeitinho que fez aqui Primeiro os pequenininhos Vai aumentando 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 Até chegar no elefante Então essa é uma responsabilidade boa Que Fica Nessa interrogação Né É ignorância Mandar o pequeno na frente É prepotência Porque o mais fraco Sempre apanha Pelo individualismo Cada um por si Pela falta de liderança Quem puxa da frente Não é sempre um líder Não é engraçado Que lá em cima Foi o líder Que decidiu Mas enfim Ou pela covardia Porque a gente Costuma sempre Empurrar a responsabilidade Para o outro Então será que Nós também estamos assim Empurrando os outros Ao invés de fazer as coisas Estamos empurrando os outros Essa foi a reflexão Da história De hoje Do livro De 365 dias 365 histórias Do Clóvis Bolvo Editora Santuário A todos os ouvintes Da Rádio Web E também os ouvintes Do canal do Youtube Tenham todos Um bom dia E até amanhã Se Deus quiser Assine as notificações Quem está no Youtube Para amanhã receber Nova mensagem Nova história Tenham todos Um bom dia Um bom dia E aí Eu vou teisen A CIDADE NO BRASIL